Eu ativei o modo cachaceiro e o modo baladeiro de novo foi ativado Deixei de ser aquele homem caseiro, chacato noveleiro a noite no sofá sentado Ninguém merece uma vida assim, que se dane o que pensam, o que vão falar de mim Eu fiz de tudo pra honrar o que eu jurei, só eu sei o que passei Quebrei a cara no fim, não valeu a pena deixar de ser baladeiro A viola, os companheiros, os modão apaixonado, tô indo embora agora tchau, obrigado E o modo baladeiro, cachaceiro, violeiro de novo foi ativado Se me quiser vai ser desse jeito, com a viola no peito a noite inteira na balada Turma do bem, solteiro e casado, com o modo baladeiro, cachaceiro ativado Se me quiser vai ser desse jeito, com a viola no peito a noite inteira na balada Turma do bem, solteiro e casado, com o modo baladeiro, cachaceiro ativado Eu ativei o modo cachaceiro e o modo baladeiro de novo foi ativado Deixei de ser aquele homem caseiro, facado noveleiro a noite no sofá sentado Ninguém merece uma vida assim, que se dane o que pensam, que vão falar de mim Eu fiz de tudo pra honrar o que eu jurei, só eu sei o que passei, quebrei a cara no fim Não valeu a pena deixar de ser baladeiro A viola, os companheiros, os modão apaixonado, tô indo embora agora tchau, obrigado Turma do bem, solteiro e casado, com o modo baladeiro, cachaceiro ativado Se me quiser vai ser desse jeito, com a viola no peito a noite inteira na balada Turma do bem, solteiro e casado, com o modo baladeiro, cachaceiro ativado Se me quiser vai ser desse jeito, com a viola no peito a noite inteira na balada Turma do bem, solteiro e casado, com o modo baladeiro, cachaceiro ativado Se me quiser vai ser desse jeito, com a viola no peito a noite inteira na balada Turma do bem, solteiro e casado, com o modo baladeiro, cachaceiro ativado Se me quiser vai ser desse jeito, com a viola no peito a noite inteira na balada Turma do bem, solteiro e casado Com o moto, baladeiro, cachaceiro ativado